Olha, Valdeque, os espaços da solidariedade, as imagens da solidariedade se abrem agora na TV dos Sergipanos para você, Valdeque. Coloque no ar. Olha, Gilmar Carvalho, eu estou aqui com o José Valdeque dos Santos. Ele descobriu recentemente que está com um problema no nariz, que toma toda a sua respiração. Ele fica completamente sufocado. Foi ao médico, o médico constatou o problema e disse, você tem que ser operado rapidamente. Colocou aqui, agendar para abril ou maio deste ano. Abril já começou, agora o pior é que o José Valdeque não tem sequer os exames, porque vai no posto, volta, vai, volta. Está difícil, José. Está difícil, porque aí você vê, você vai encaminhar os exames no posto, chega lá, vem amanhã, vem depois e não resolve nada. Aí você vai na secretária e chega lá e não tem informação nenhuma. Não tem encanto nenhum. Não tem encanto nenhum. E você precisa operar urgente? Eu preciso operar urgente. E eu tenho certeza que a TV está lá e vai me ajudar mais Gilmar Carvalho e a produção do programa. Quer dizer, então que está batendo na porta direta. Estou batendo na porta direta, porque já ajudei a muita gente e agora, parece que agora é minha vez. Eu conheço o José Gilmar, realmente, ele é uma pessoa que sempre gostou de ajudar as pessoas. Hoje está precisando de ajuda, está ruim, né? Estou precisando de ajuda e não estou conseguindo, mas eu confio em Deus e Deus vai me liberar essa cirurgia. Eu tenho certeza que Gilmar Carvalho vai me ajudar. Quer dizer, então faltam os exames, não tem os exames, tem que fazer todos os exames, vai demorar um bocadinho ainda. Eu fiz o levantamento e é caro os exames, mas não tenho dinheiro para fazer. Você não tem o dinheiro? Não tenho dinheiro. Quer dizer, o que você vê, é difícil. Cadê o SUS? Aí o pessoal chega no posto, precisando do SUS. Quando chega lá, leva um susto danado, né? Mas é a culpa da prefeitura, principalmente do prefeito, porque o prefeito, quando ele se alegeu, ele disse que ia melhorar a saúde, porque a saúde dela não amelorou em canto nenhum. Está doente? Ela está doente, desde que a mãe é doente há muito tempo, né? Está bom, então, José Valdeque. Essa é a situação do amigo José Valdeque, que precisa primeiro fazer os exames para fazer a cirurgia que o médico classificou como urgente. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Olha, estou aguardando que o Tribunal de Contas do Estado publique, então, a resolução fruto de um projeto nosso na Assembleia Saúde Transparente, que mexe, inclusive, com a situação de exames, consultas e cirurgias. Mas, enquanto não há uma publicação, que deve ocorrer na semana que vem, me parece, Valdeque, meu querido, Verônica, minha secretária, vai entrar em contato com você. Nós vamos lhe ajudar com fé em Deus, tá?